O Sudão viveu este domingo uma jornada histórica com o início do referendo para a independência da região sul do país. Ao longo de sete dias, cerca de 4 milhões de sudaneses do sul vão escolher se se separam ou não do norte. Na data do arranco oficial, a fluência às urnas ficou marcada por filas a perder de vista junto das assembleias de voto. Encontramos uma boa organização e toda a harmonia necessária para o voto. A atmosfera aparentemente calma foi, no entanto, manchada por confrontos entre tribos rivais do enclave sudanês de Abiay. Pelo menos oito pessoas morreram nesta região na fronteira entre o norte e o sul. A vitória da independência poderá privar o norte islâmico do petróleo, em abundância no sul, maioritariamente cristão e animista. Precisamente, os cristãos manifestam-se em nome do nascimento de um novo Estado com outra identidade religiosa. A contagem decrescente para o referendo chegou ao fim, mas muitos analistas dizem que começou uma nova contagem para um Sudão dividido. Mhammed Elham, Euro News, Juba.